No episódio 8 da quinta temporada de Rick and Morty, Rick Turner, o Friendshine of the Spotless Mort, o Rick salva o Bird Person mergulhando em suas memórias e revelando muito do passado dos dois juntos, mas ainda assim deixando muitos mistérios. Uma coisa que esse episódio deixa 100% claro é que o Rick ama o Pessoa Pássaro, fazendo qualquer coisa pra estar perto dele, apesar de uma história de decepções e traições. Mas a questão é, isso é um amor platônico ou romântico? Bora debater! Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Pois é, cara, cada fala e detalhe desse episódio incrível foi meticulosamente pensado justamente pra criar essa ambiguidade em relação ao sentimento do Rick e do Pessoa Pássaro. E existem elementos em episódios anteriores que podem nos ajudar a entender essa parada tão intensa que rola entre eles. Nós vamos falar disso já já, agora eu quero te fazer um convite. Você é novo aqui no canal ou ainda não é inscrito? Se sim, seja muito bem-vindo. Quero te convidar a se inscrever aqui agora, deixar aquele like pra dar uma força pro canal e ativar o sininho se você quiser receber as notificações de todos os vídeos e teorias que eu trago aqui pra vocês. Fechou? Tamo junto! Cara, se a gente analisar esse episódio desde o início, nós vemos o esforço do Rick pra entrar lá, mergulhar nas memórias e recuperar o seu melhor amigo. Vemos o início da amizade com os dois se conhecendo chapados em um festival e se unindo na busca do Rick pelo assassino de sua família. E posteriormente, na luta contra o governo intergaláctico que culmina na batalha de Blood Bridge, ou em bom português, a Batalha do Cume Sangrento. Durante todo o rolê, estamos vendo o nosso Rick junto com a memória do Rick de 35 anos acompanhando aquela situação. E ele tá incomodado o tempo todo enquanto a sua versão mais jovem o questiona do porquê ele não gosta e não revisita aquela memória. E o Rick acaba por dizer que não gosta do Finn. Cara, o fato é que o Rick se empolga tanto naquela aventura, aquela parceria com o Pessoa Pássaro, que ele acaba revelando pra ele os segredos do multiverso e sobre como nada daqueles esforços que eles estão tendo ali faz sentido, vale a pena. Tudo igualmente real e também irreal, nada importa. E o Rick acaba admitindo que o Pessoa Pássaro é importante pra ele, que ele o respeita, e acaba convidando o Pessoa Pássaro para inúmeras aventuras com ele pelo multiverso. Só que essa visão mais nilista do Rick não bate com os ideais políticos e tudo mais que o Pessoa Pássaro veio lutando a vida inteira. E o Rick acaba tomando um fora dele, já que ele diz pro Rick que o relacionamento que eles têm não vale todo o trabalho, ideais e tudo que ele luta como objetivo de vida. Cara, primeiramente, bah, deu dó do Rick. Por que é que você tá arriscando a vida por aquele bostinho? Porque você o ama. Talvez você ame, eu não. Muito se falou na internet sobre esse sentimento do Rick ser romântico ou então de amor de amigo. Mas a parada é tão forte que mesmo anos mais tarde, ele nunca revisitava aquela memória e foi claramente doloroso pra ele assistir aquela cena de novo. Que, cara, mesmo sendo romântico ou não, é aquela sensação de você descobrir que você tem mais sentimento pela pessoa do que a pessoa por você. Ao longo das temporadas, houve alguns indícios de que o Rick pode ver o Bird Person mais do que um simples amigo. No casamento do Bird Person, por exemplo, o Rick fica descontente e puto desde o começo. Isso pode ser simplesmente porque ele discorda da ideia de casamento ou pode ser um sinal de ciúmes. Na quarta temporada, tem uma cena não canônica que mostra o Rick e o Bird Person dançando e cantando como se estivessem um musical da Broadway, com alguns momentos parecendo particularmente íntimos. Ainda assim, nada disso prova nada além de amizade. E aí vem a batalha de Blood Ridge, onde ocorre essa separação do Rick e do Pessoa Pássaro. E a gente vê que o Rick fica na defensiva ali no momento que o Pessoa Pássaro fala sobre relacionamento. Ele diz que nunca usou essa palavra. Ele fica puto, fala umas merdas ali pro Pessoa Pássaro e some no portal dele. Mais tarde no episódio, tem um indício mais forte ainda sobre a intensidade desse sentimento. Se liga só. Mano, eu acho que a parada aqui vai muito além de sexualidade. Porque sobre isso os autores já admitiram, o Justin Groyland já disse que o Rick é pansexual. E a gente vê isso em vários episódios. Como por exemplo, no episódio da Unidade, que ele não faz distinção de gênero naquele momento que ele está matando a saudade. Tem até uma girafa rolando ali. E pô, aliens de vários lugares, aquela princesa do Povo dos Cavalos e até um planeta. A questão é que pela primeira vez ele encontra alguém que entende, que compreende ele em algum nível tão básico que nem ele mesmo consegue entender a si mesmo. Alguém que ele respeita, que ele deseja impressionar. O Rick deve ter imaginado ali um momento de paz, um porto seguro dentro desse universo caótico em que ele sempre se sentiu sozinho, desde o assassinato da família dele. E pela primeira vez desde então, com alguém que ele realmente ama. Ou seja, o Rick finalmente se abriu pra alguém. Um amigo, um parceiro, um crush, ou o que quer que seja. E foi rejeitado. O fato dos autores trazerem essa ambiguidade de interpretação traz uma reflexão sobre a complexidade do amor em si. Que inclusive nem mesmo o Rick sabe direito. Visto que já vimos ele dizer que o amor era somente uma reação química na primeira temporada. E por outro lado, dizer que era divertido se você der uma chance pra ele na quinta. Mas eu acho que nesse caso, esse sentimento do Rick pelo Pessoa Pássaro pode ter aspectos das duas coisas. Tanto do amor mais platônico ou dessa amizade mais forte, quanto de um amor mais romântico. O próprio Rick já diz que ele é mais complexo do que se imagina. Ou ainda pode ser uma terceira via que não tem definição. Alguns sentimentos ultrapassam o gênero. É, mano, o tal do amor é complicado. Independente disso, sabemos o quão tóxico o Rick pode ser, né? A gente já viu no relacionamento com o Mort e também aqui com o Pessoa Pássaro. Como, por exemplo, naquela questão da filha dele que acabou afastando os dois no final do episódio. Enfim, galera, vamos ver agora na sexta temporada. Provavelmente o Pessoa Pássaro vai voltar a aparecer, já que a gente viu ele indo atrás da filha dele, né? E é um plot interessante aí pra gente acompanhar. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Fala aí pra mim o que você acha. Bora debater sobre essa questão desse sentimento, desse relacionamento do Rick com o Pessoa Pássaro. Cara, eu quero pedir desculpa pra vocês aí que acompanham o canal pela demora em postar vídeos. Eu tive alguns problemas pessoais essa semana que acabaram me impedindo de fazer novos vídeos. Mas, a partir de agora, volta tudo ao normal. E vou estar sempre trazendo vídeo aqui com vocês. Inclusive, tô aceitando ideias aí pra novos vídeos e outras coisas que vocês querem ver aqui no canal, fechou? Um salve aí pra todo mundo que ficou comigo até agora. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!